Fala aí galera! Crocodilo da Crocodilo Games, estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 16 E hoje, para a nossa sexta partida aqui na Liga dos Youtubers, mais um jogaço aqui Vamos enfrentar hoje o grande Pulga Zero, é a primeira vez que ele aparece aqui no canal Então se você é novo e não sabe de quem eu estou falando, o Pulga Zero é um dos pioneiros de FIFA, canais de FIFA no YouTube no Brasil galera Ele, quando eu comecei o canal, ele e o Jean já tinham um canal já fazia um tempo Então se você não conhece o canal dele, ele tem muitas séries legais lá Clique aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo Bora lá dar essa força para o Pulga, se inscrevam no canal dele Vamos ver se a gente consegue mais uma vitória hoje, na última partida conseguimos uma vitória não convencendo Quem sabe hoje a gente consegue mais uma vitória para chegar mais acima ainda na tabela e melhorar nossa posição Nós que estamos até agora aí com resultados não tão convincentes, vamos ver se hoje a gente consegue Crocodilo versus Pulga Zero, vamos para cima deles galera e seja o que Deus quiser Bom galera, tudo pronto aqui para mais uma partida aqui na Liga dos Youtubers Hoje eu vou enfrentar nada mais, nada menos que o Pulga O Pulga também vem com alguns resultados estranhos aí, não está se acertando Perdeu na estreia, depois vem melhorando Ele está com o time do Manchester United, nós estamos com o Borussia Dortmund Vamos ver se a gente consegue mais uma vitória Nosso time não se encaixou, eu mudei de novo a formação Vamos ver se hoje dá tudo certo, vamos para cima deles, crocô Precisamos dessa vitória a todo custo Vamos lá, Manchester United, diverso Borussia Dortmund, bola rolando Vamos lá, vamos se mexer na timizão da massa Vamos lá Isso paiê, isso paiê, isso A primeira vez que chega no Ibra, é a primeira Tome esse chute, tome esse chute Tá lá velho, tá lá velho, boa Ibra Mano, golaço, golaço velho, logo no começo de novo Tamo na frente galera, tamo na frente, que bola Demorou um pouco o fake shot do Ibra ali, ficou meio que parado assim Depois que ele deu o fake shot, acho que até por isso que deu certo o drible Olha aí ó, eu já tinha dado o fake shot aí ó Ele ficou carregando, o zagueiro dele não deu o bote E aí de esquerda o De Gea aceitou Vamos lá galera, 1x0 pra gente no comecinho Vamos ver se a gente consegue manter essa pegada Caramba mano Puta merda, vamos, vamos, vamos Evra Caramba, o time dele tá odiando aqui Vamos cacete Meu Deus do céu Puta que pariu, que paulada velho do Isco mano Boa defesa do Hart hein mano Uma paulada velho, eu segurei a camisa ainda mano Boa Boa, vem, vem, vem Evra Vem Evra Caramba, o time dele ataca demais por esse lado aqui galera Olha aí o meu Evra onde foi Ai caralho, na trave Minha nossa, tira daí Puta que pariu velho Vamos, vamos, mano Mano, meu time tá parado velho Mais uma vez, o meu time parado E eu vou tomando a bola A bola volta pra ele cara Isso que não dá pra entender O meu time morto cara Eu sei o que pode acontecer Olha aí velho De novo, parece que meu time tá parafusado ali Não vem ninguém mano Olha aí o time dele ó Mano, já já a bola entra Já já a bola entra A gente fez 1x0 E não fez mais nada durante o jogo galera Olha aí essa batida ó Mano, que paulada Sorte que o Hart pegou essa bola mano Vamos Boa velho Boa goleiro Mano, olha aí Mas a bola vai Mano, cai no pé do Ibra Bom galera Fim de primeiro tempo Nosso time fez o gol E praticamente desligaram a chave geral 1x0 pra gente Com apenas um chute no gol galera O que tá acontecendo? Nós estamos tendo muita precisão Na hora de fazer os gols Porque senão a gente tava muito pior nessa liga galera A gente chega Faz o gol E o time desliga a chave geral Para de jogar Tá tenso galera Olha aí Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí Pra mudar isso aí Mas tá muito tenso pro nosso lado Vamos, vamos Linda bola Vai Ibra Acerta mais uma Puta que pariu Que defesa do De Gea Que paulada Que paulada Vem, vem um Vem que eu não posso perder a bola aqui Que senão dá contra-ataque Tem que vir um ajudar Olha os meus dois jogadores Vai tomar no zóio da Goiaba Isso, isso Vamos isso Caramba, não vai Mas não vai Essa bosta Caraca velho Não pusemos nem barreira Pra você ter uma ideia Não colocamos nem barreira Vamos Aê, boa heart Firme, seguro na meiuca Vamos sair jogando Não adianta dar bago pra frente Porque o nosso time não ganha uma ali no meio Não ganha uma Lateralzinho monstro Olha aí Parece que o time dele tem uns três a mais no campo Vamos, filha da mãe Boa, Evra Caraca Eu vou tomando E vai voltando a bola pra ele Parece brincadeira Vai, tira daí Davi Luiz Puta merda Vai, vai, vai 85, galera 85 é tudo de bom Vamos pra cima Boa, quadrado Leva no fundo Vem alguém Vem alguém, mano Vem alguém, mano Puta, que pariu E a bola não saiu Quero saber por que meu time tá indo tudo pra frente Se eu já botei ele pra ficar um pouco Vamos, mano 89, mano Meu Deus Onde você vai? Meu Deus Não, velho Ah, vai tomar no cu essa porra, velho Vai tomar no cu, mano Mano, puta Jogou mentiroso do caralho, velho Vai se fuder, mano Mano, vai se fuder, mano Mano do céu, velho Mano do céu, velho 90 minutos de novo, cara Meu Deus do céu, velho Puta que pariu, velho É pra infartar com um jogo desse aqui, mano Vai tomar banho, mano Que isso, velho De novo tomamos gols aos 90 E agora a culpa não foi minha, galera O time vai longe, mano O time vai longe, mano Mano, que drible foi aquele com o Pastore Deu ali no meu volante, mano Vamos, Ibra Olha, mas não ganha, velho Vai Nossa, eu dei um fake shot, mano Não saiu fake shot de novo, mano Vamos ver se no escanteio a gente consegue fazer alguma coisa aqui, mano Tomar o gol aos 90 de novo não, crocô Tomar o gol aos 90 não de novo Meu caneco, velho Meu Ah, mano Puta que pariu, velho Não é possível, cara Galera, não é possível, cara Não é possível, cara Cara, dois jogos nossos A gente tomou gols aos 90 Dois jogos nossos Só aí são 4 pontos na tabela, galera 4 pontos Era pra gente estar muito melhor Cara Meu Que, mano Que foda, velho Que foda, velho Dá vontade de parar de jogar esse jogo, cara É muita mentira, cara É muita mentira Cara, eu não consigo Meu time fica parado o tempo todo O tempo todo Mas, mano Mas não vamos ficar chorando aqui de novo, né, galera Chega, chega 90 minutos Tomamos o gol, galera Mais um empate Não esqueça de deixar o seu like Não esqueça de conferir o canal do Pulga Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo E fui, galera Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto